Motociclista morre após colidir com o táxi na avenida Duval de Gózio Monteiro. Castelo Branco, abre o programa, direto. Olha, Sequeira Júnior, estamos aqui na avenida Ferranjo de Lima para Duval de Gózio Monteiro, em frente ao Debaran. O rapaz vinha nessa motocicleta, Anderson, ele tinha 22 anos. O pai dele se encontra aqui no local junto com o corpo. Ele vinha em alta velocidade e colidiu por trás de um táxi. Está aqui a motocicleta, bastante danificada. O impacto foi muito forte, como os senhores podem ver. Mostra aqui, Taco, por favor. Toda danificada à frente aqui da moto. E o rapaz entrou em óbito aqui no local, na avenida Duval de Gózio Monteiro. O pai do rapaz é aquele de camisa preta, está em estado de choque. Aqui eles são familiares dele. Infelizmente, esse grave acidente aconteceu aqui na avenida Duval de Gózio Monteiro, e vitimando esse jovem aqui de 22 anos, que o pai dele falou que o nome dele era Anderson Marques. Infelizmente, o pior aconteceu. E nós estávamos aqui quando um ônibus parou ali e o outro colidiu na traseira. O que seria? Curiosidade? Parou para olhar? Parou para quê? Várias pessoas param aqui para poder olhar o que aqui é. Isso aí, essa curiosidade, faz com que venham outros carros e batam por trás. Está ali. O rapaz parou. Do alternativo, o pessoal da Real Alagoas veio e colidiu na traseira desse ônibus. A tarde está apenas começando.